Curiosidades fascinantes sobre as Olimpíadas que você não sabia Os Jogos Olímpicos têm suas raízes na Grécia Antiga, datando de 776 a.C., com atletismo como destaque. O recorde mundial de 100 metros rasos pertence ao Zain Bolt, que correu em 9,63 segundos em 2012. Momentos icônicos incluem a vitória de Gisele Wins em 1936, desafiando o racismo na Alemanha nazista. A inclusão de novos esportes como skate e escalada nas Olimpíadas reflete a evolução e modernização dos Jogos. Atletas como Michael Phelps e Simo Biles redefiniram o que significa ser um campeão olímpico. Subscribe for more!